Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelos bombons, foi o que me convenceu a vir aqui. A gente tem que tentar de alguma forma, né? A estratégia deu certo, parabéns, viu? Deu certo. Bom, meu nome é Neila, eu sou formada em Engenharia Civil pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Pelo meu sotaque já dá pra ver que eu não sou de São Paulo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Frederico Westphalen, mas eu moro em São Paulo desde o ano de 2016. Ah, show. Mas conta aí pra gente, Neila, o que que deu na sua cabeça de você começar a fazer concurso público? Até porque quem faz engenharia, não faz engenharia pensando em concurso público, o que que aconteceu? Engenharia Civil, né? Engenharia Civil. Tá. É, na verdade a faculdade eu escolhi de modo aleatório, eu nem sei direito por que que eu fui parar em Engenharia Civil, mas eu acabei fazendo o curso. Mas o concurso público em específico, eu comecei quando eu me mudei, né? Saí da cidade dos meus pais, que era Frederico Westphalen, e fui fazer minha faculdade em Passo Fundo. Então, chegando lá, eu tava no seguro-desemprego, tava, assim, precisando trabalhar pra conseguir me sustentar. E aí, iniciativa privada é um pouco complicada com quem não tem experiência, é muito jovem, 18 anos. E aí eu acabei fazendo a primeira prova que apareceu, que era um concurso pro IBGE, lá em 2008. E esse concurso foi o meu início, e depois eu acabei mantendo contato com concursos até pouquíssimo tempo, até hoje, né? Você viu, Rogério, quanto tempo faz aí? 15 anos? É, faz bastante, vamos deixar quieto, né? 15 anos de concurseira. É, não, foram fases. Na verdade, eu fiz essa prova em 2008, trabalhei dois anos no IBGE, aí depois eu fui pra iniciativa privada, porque eu já tinha avançado um pouquinho na faculdade, aí consegui alguns estágios, aí fui pra iniciativa privada. Mas, ainda assim, eu sempre mantive contato com concursos até o final da faculdade, porque eu fazia muita renda extra. Então, eu trabalhava no TEC Concursos, comentava questões de engenharia lá, fazia uma renda extra com isso, fazia provas por, sei lá, porque eu tava em contato com concursos, fazia provas, cuidava de provas como fiscal de sala. Então, eu mantive contato até sair de pós-fundo. Então, esse foi o primeiro momento, que eu me sintonizei com concursos, mas eu fazia várias provas e não passava em quase nada. Você fazia os bastidores também dos concursos. É, fazia pra frente, ia pra trás, fazia um pouco de tudo. Mas, não consegui passar nessa época, nem nessa primeira fase, não passei nenhuma prova de engenharia civil grande, nem de prefeitura, nada. Aí, quando eu vim pra São Paulo em 2016, a história se repetiu, porque o meu marido foi aprovado no concurso público aqui, nós viemos pra cá em 2016, ele começou a trabalhar, mas eu vim com o seguro-desemprego, larguei meu emprego lá na iniciativa privada e vim pra cá. E aí, aqui, novamente, sem emprego, ficou difícil de conseguir na iniciativa privada, e eu pensei, bom, já aconteceu uma vez isso e eu fui pra concurso público, vou fazer novamente o mesmo roteiro. E aí, de 2016 a 2018, eu comecei a me preparar pra provas de engenharia, porque eu já estava formada, já tinha experiência na iniciativa privada, comecei a fazer as provas de engenharia civil especificamente. Mas eram provas menores, assim, prefeituras, cargos menores e tudo mais. Então, alguns eu consegui passar, alguns eu não consegui. Fiquei com alguns nomes na lista, lá, quarto, quinto lugar, logo lá em 2016. Aí, em 2017, foi autorizado o concurso da ABIN. Aí, como eu já tinha alguns nomes ali na lista, quarto, quinto lugar, me deu aquele start. Em algum momento, eles vão me chamar. Então, talvez seja essa hora de eu tentar algo um pouquinho maior, dar um passo um pouquinho maior. Porque eu não quero ficar só numa prefeitura, eu quero algo um pouquinho maior. Então, o concurso da ABIN, ele foi, assim, a minha virada de chave pro mundo dos concursos, né? Porque aí eu precisei estudar um pouquinho mais sobre técnica de estudo, precisei melhorar, precisei fazer coisas diferentes, porque era um concurso muito mais concorrido, nível nacional. E aí foi, fui até 2018, nessa segunda leva de concursos, né? Que foi o concurso da ABIN. Com a mesma preparação do concurso da ABIN, eu consegui ficar aprovada na ABIN, no STM, no TRT, na CEA GESP e na Sabesp, que é onde eu tô hoje.